Eu tenho certeza absoluta que muita gente já disse pra você que filé mignon não fica bom no churrasco. Não é verdade. O filé mignon é uma carne extremamente sensível, mas que ela precisa de um calor muito forte. O 1, 2, 3, 4, 5 vale pra tudo, só não vale pro filé mignon. O filé mignon precisa de uma intensidade muito maior de calor. 1, 2, 3, 4. Está me queimando a minha mão. Essa é a intensidade do calor que o filé mignon precisa. Se você fizer com 4 na sua mão intensidade de calor forte, você vai comer um filé mignon extremamente suculento. O procedimento do sal é sempre o mesmo. Base de sal, o mais fino. E você sabe que filé mignon com molhos e vários tipos de molho também é muito gostoso. Mesmo que feito na churrasqueira e depois adicionado molhos. Tem um prato muito famoso, que é o Chateaubriand. É um prato clássico, da cozinha clássica. Aquelas partes que nós levamos à beira da churrasqueira pra pegar a temperatura ambiente é a parte bem alta. Que é com essas partes que se faz o famoso Chateaubriand. E essa menor é pra quem gosta de um pouquinho mais bem passado. Eu diria pra você que filé mignon é uma das carnes que você tem que comer bem mal passada. Ou se possível, mal passada para o ponto. Não ao ponto. Perfeito? Churrasqueira. As partes maiores. Sempre no fundo. Apertando um pouquinho com a mão. Pra ele ficar firme na churrasqueira. Quase que selando junto a churrasqueira. A grelha, na verdade. E as partes menores, um pouquinho mais pra frente. Eu tenho certeza que você, cumprindo essas regras, você vai ter um filé mignon extremamente saboroso. E ninguém vai dizer pra você que filé mignon não é mais saboroso no churrasco. É saboroso sim. As partes mais fininhas de qualquer carne, não só do filé mignon, que é o que está na grelha. É pros que gostam de comer mais bem passado. Nunca coloque uma porção muito alta, de meio quilo. Ou as porções que nós gredemos e tenta fazê-la bem passada, que ela não vai ficar boa. Procure cortar mais fininha. Perfeito? Nosso filé mignon. Com altura e com suculência. Eu tenho certeza que você vai gostar de comer um filé mignon com essa coloração. E ninguém mais vai dizer pra você que filé mignon não tem sabor. Não é verdade. O filé mignon é saboroso quando feito desta maneira.